Estamos vivendo, talvez aí nos últimos 5, 10 anos, e a tendência é que isso seja muito mais acentuado, um momento de transição, quando a gente fala de barreira entre países e onde tributar a renda, que a cada dia a mais a gente vai ver uma maior complexidade e uma maior busca por essas tentativas de redução e melhora de resultado.